De blush Mas eu acho que eu peguei uma cor muito escura Mas enfim, vai ficar aí né Bom, esse é marrom escuro E esse é um marrom mais claro Esse aqui é tipo puxado por a cor da pele E esse é um rosa O rosa é lindo, 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 lindo Amei esse rosa Bem bonequinha E esse clarinho também é bem bonito Puxado por bege né Agora os dois escuros eu vou usar como contorno Paguei R$4,50 nesse quartetinho Da Hallett Que é ótimo e maravilhoso Outra, não sei que cor Acho que é dois ou três E aí eu comprei uns batões Os da Daros Que meu pai trouxe e eu comprei uns Vou começar pelos que eu comprei mesmo Eu comprei esse da Vult Que é o número 14 Ele é um alaranjado Gente, esse batom é lindo Ó Lindo, 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 lindo Aí eu comprei esse da Vult Que é o 21 Por causa que eu vi no vídeo da Ariane E eu gostei E acabei comprando ele Vou fazer o teste Ele é um rosinho assim de verde Aí eu comprei esse da Marchette Que é o 39 Ele é um cor de boca Puxado pro rosa queimado Bem lindo Olha que lindo que ele é Eu adorei essa cor É da Louis Ansi É o 12A Olha a cor Ele parece ser escuro aqui na pele Mas na boca ele fica um cor de boca maravilhoso E eu paguei nesse batom Ele é super cremoso Super, super, super cremoso Ele é mais cremoso do que o da Marchette E o da Arco Ele é bem cremoso E ele fica lindo na boca Esse da Arco É da coleção Nova Que é a coleção com glitter É o 320 Ele é nessa cor É um rosinha Rosa queimado também Nossa, ele é muito, muito, muito cheio de brilho Aqui no vídeo não vai dar pra ver Mas ele vem com uns brilhos dourados Lindo, lindo, lindo Olha Tá vendo os brilhos lindos? Tá lindo E aí meu pai trouxe esses da Arlos pra mim A princípio eu pedi só os rosas E aí ele me trouxe O crepe 14 Que ele é assim Mais puxado pro roxo Lindo E os batons da Arlos tem um cheiro maravilhoso Ele pagou, acho que foi 4,70 nos batons Esse que é o rosa 10 Olha que lindo Esse é mais claro Fique encantada Aí esse que é o 22 O natural Que ele é mais escurinho Mas na boca ele fica uma cor linda E esse que eu achei lindo Que é o 70 O goiaba Olha que cor linda Gente Olha que cor linda Ele é meio rosado É lindo E esse que é o 4 Salmon Que é lindo também Olha que cor linda Da Dylos Assim As cores eu amei todas Que ele me trouxe Olha que cor linda E foram essas comprinhas Meninas Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau